Estamos aqui na porta da empresa CLC, hoje dia 3 de dezembro, às 9 horas e 35 minutos, estamos aqui, eu e o Isaquiel, representando aqui os trabalhadores da CLC, estamos ali os trabalhadores reivindicando o seu direito, estão se escondendo aqui por conta do sol que está já quente, bastante quente, mas está aqui todo mundo junto e misturado, reivindicando os seus direitos que a empresa está tirando, como sexta básica, horas extras, o trabalho em excessivo, com carga horária excessiva, de domingo a domingo, sendo que eles estão trabalhando de 6 da manhã,